Cronologia em nosso quebrantamento O Senhor emprega dois meios diferentes para quebrar nosso homem exterior, um é paulatino, o outro é repentino. Para alguns, o Senhor dá um quebrantamento súbito seguido por um paulatino. Com outros, o Senhor dispõe para que tenham provações diárias constantes, até que, um dia, leva a efeito um quebrantamento em grande escala. Se não for o repentino primeiro, e depois o paulatino, então, é o paulatino seguido pelo repentino. Parece que o Senhor normalmente trabalha conosco durante vários anos antes de poder realizar esta obra de quebrantamento. A cronologia está na mão dele. Não podemos encurtar o tempo, embora certamente o possamos prolongar. Em algumas vidas, o Senhor pode realizar esta obra depois de uns poucos anos de trato, noutras, é evidente que depois de dez ou vinte anos a obra ainda está incompleta. Isto é muito sério. Nada é mais lastimável do que desperdiçar o tempo de Deus. Quão frequentemente a igreja é atrapalhada. Podemos pregar com o uso da nossa mente, podemos comover os outros com o uso das nossas emoções, mas se não sabemos usar nosso espírito, o Espírito de Deus não poderá tocar as pessoas através de nós. A perda será grande, se prolongarmos desnecessariamente o tempo. Logo, se nunca antes nos consagramos de modo total e inteligente ao Senhor, façamo-lo agora, dizendo, Senhor, para o futuro da igreja, para o futuro do Evangelho, para o teu caminho, e também para a minha própria vida, ofereço-me sem condições, sem reservas, nas tuas mãos. Senhor, deleito-me em oferecer-me a ti. Estou disposto a deixar-te fazer toda a tua vontade através de mim. O significado da cruz Ouvimos falar frequentemente acerca da cruz. Talvez estejamos por demais familiarizado com o termo. Mas o que é a cruz, afinal das contas? Quando realmente compreendermos a cruz, veremos que significa o quebrantamento do homem exterior. A cruz reduz o homem exterior à morte, racha a casca humana e a abre. A cruz deve quebrar tudo quanto pertence ao nosso homem exterior, nossas opiniões, nossos modos, nossa habilidade, nosso amor próprio, nosso tudo. O caminho está claro, claro mesmo como o cristal. Tão logo que nosso homem exterior é destruído, nosso espírito pode sair facilmente para fora. Considere certo, irmão, como exemplo. Todos quantos o conhecem reconhecem que tem uma mente aguçada, uma vontade dinâmica e profundas emoções. Mas, ao invés de ficarem impressionados por estas características naturais da sua alma, reconhecem que se encontraram com seu espírito. Sempre que as pessoas estão tendo comunhão com ele, encontram um espírito, um espírito limpo. Por quê? Porque tudo quanto é da sua alma foi destruído. Tomemos como outro exemplo certa irmã. Todos aqueles que a conhecem reconhecem que ela tem uma disposição pronta, rápida para pensar, rápida para falar, rápida para confessar, rápida para escrever cartas e rápida para rasgar o que escreveu. Apesar disto, os que se encontram com ela não se encontram com sua rapidez, mas sim, com seu espírito. Ela é uma pessoa que foi totalmente destruída e que se tornou transparente. Esta destruição do homem exterior é uma questão fundamental. Não devemos apegar-nos às fracas características da nossa alma, ainda emitindo a mesma fragrância, mesmo depois de o Senhor lidar conosco durante cinco ou dez anos. Não, devemos deixar o Senhor forjar um caminho em nossas vidas. Duas razões para não ser quebrantado Por que é que, depois de muitos anos de trato, algumas pessoas permanecem inalteradas? Alguns indivíduos têm uma vontade forte, alguns têm emoções fortes, e outros têm uma mente forte. Visto que o Senhor pode quebrantá-los, por que depois de muitos anos, alguns ficam sem transformação? Cremos que há duas razões principais. A primeira é que muitos que vivem nas trevas não estão vendo a mão de Deus. Enquanto Deus está operando, enquanto Deus está destruindo, não reconhecem que é da parte dEle. Estão destituídos de luz, e, somente vêm homens que se opõem a eles. Imaginam que esse meio ambiente é realmente difícil demais, que as circunstâncias são as culpadas. Assim, continuam nas trevas e no desespero. Que Deus nos dê uma revelação para ver o que é da mão dEle, a fim de que nos ajoelhemos e lhe digamos, És tu, visto que és tu, eu aceitarei. Pelo menos, devemos reconhecer de quem é a mão que trata conosco. Não é mão humana, nem a mão da nossa família, nem a dos irmãos e irmãs na igreja, mas, sim, a de Deus. Precisamos aprender como nos ajoelhar e beijar a mão, amar a mão que lida conosco, assim como fazia Madame Guillon. Precisamos ter esta luz para ver, seja o que o Senhor fez, aceitamos e cremos, o Senhor nada pode fazer de errado. A segunda razão, outro grande impedimento à obra de quebrar o homem exterior é o amor próprio. Devemos pedir que Deus remova o coração do amor próprio. À medida em que Ele lida conosco em reposta à nossa oração, devemos adorar e dizer, ó Senhor, se isto for da tua mão, que eu o aceite do meu coração. Lembremos-nos de que a única razão para todo mal-entendido, toda irritação, todo descontentamento, é que secretamente amamos a nós mesmos. Assim, planejamos um modo mediante o qual podemos livrar a nós mesmos. Muitas vezes, os problemas surgem porque procuramos uma via de escape, uma fuga da operação da cruz. Aquele que subiu à cruz e que se recusa a beber o vinho com fel é aquele que conhece o Senhor. Muitos sobem à cruz com certa relutância, ainda pensando em beber o vinho com fel para aliviar suas dores. Todos aqueles que dizem, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu, não beberá do cálice do vinho com fel. Somente podem beber um cálice, não dois. Estas pessoas não têm qualquer amor próprio. O amor próprio é uma dificuldade básica. Que o Senhor nos fale hoje de tal maneira que possamos orar, ó meu Deus, vi que todas as coisas vêm de Ti. Todos os meus caminhos estes cinco anos, dez anos, ou vinte anos, são de Ti. Operastes de tal maneira que atingistes Teu propósito, que não é outro senão que Tua vida seja vivida através de mim. Mas eu fui tolo. Não vi. Fiz muitas coisas para escapar, e assim adiei o Teu tempo. Hoje, vejo Tua mão. Estou disposto a me oferecer a Ti. Mais uma vez coloco-me nas Tuas mãos. Espere que verá feridas. Ninguém é mais belo do que alguém que está quebrantado. A teimosia e o amor próprio cedem lugar à beleza na pessoa que foi quebrantada por Deus. Vemos Jacó no Antigo Testamento, como mesmo no ventre da sua mãe, lutava com seu irmão. Era sutil, enganoso, traiçoeiro. Por isso, sua vida estava cheia de tristezas e mágoas. Ainda jovem, fugiu do seu lar. Durante vinte anos foi logrado por Labão. A esposa do amor de seu coração, Raquel, morreu prematuramente. O filho do seu amor, José, foi vendido. Anos mais tarde, Benjamim foi preso no Egito. Deus tratou com ele sucessivamente, e Jacó encontrou infortúnio após infortúnio. Deus o feriu uma vez, duas vezes. Na realidade, sua história inteira pode ser descrita como sendo uma história de ser ferido por Deus. Finalmente, depois de muitos tratamentos deste tipo, o homem Jacó foi transformado. Durante seus últimos poucos anos, era bem transparente. Quão nobre era sua resposta a faraó! Quão belo foi seu fim, quando adorou a Deus, apoiado no seu bordão! Quão claras eram suas bênçãos pronunciadas sobre seus descendentes. Depois de ler a última página da sua história, queremos curvar a cabeça e adorar a Deus. Aqui temos alguém que está amadurecido, que conhece a Deus. Várias décadas de tratos tiveram como resultado que o homem exterior de Jacó foi quebrantado. Na sua velhice, o quadro é belo. Cada um de nós tem boa parte da mesma natureza de Jacó em nós. Nossa única esperança é que o Senhor marque um caminho para fora, quebrando o homem exterior de tal maneira que o homem interior possa surgir e ser visto. Isto é precioso, e é o caminho daqueles que servem ao Senhor. Somente assim podemos servir, somente assim podemos levar os homens ao Senhor. Qual é a utilidade do mero conhecimento teórico da Bíblia se o homem exterior permanecer sem ser quebrantado? Somente a pessoa através de quem Deus pode aparecer é útil. Depois de nosso homem exterior ter sido ferido, tratado, e levado por várias provas, temos feridas em nós, e assim deixamos o espírito emergir, temos receio de encontrar alguns irmãos e irmãs cujo ser total permanece intato, nunca tendo sido tratado e transformado. Que Deus tenha misericórdia de nós, mostrando-nos claramente este caminho, e revelando-nos que é o único caminho. Que Ele também nos mostre que nisto é visto o propósito de todos os seus tratos durante estes poucos anos, sejam dez ou vinte. Que ninguém menospreze os tratos do Senhor. Que Ele nos revele verdadeiramente o que significa o quebrantamento do homem exterior. Se o homem exterior permanecesse integral, tudo estaria meramente em nossa mente, totalmente inútil. Tenhamos esperança de que o Senhor venha tratar de nós de modo completo. Inscreva-se no canal e desfrutar é bem melhor.